Oi, crianças de nível 4! Nossa aulinha hoje será novamente com os números. Hoje nós vamos representar os números em algarismos e em desenhos. Como assim, Tia Joyce? Olha só, aqui a Tia escreveu o número 5, então a Tia representou o número 5 em algarismos. Da mesma forma foi com o número 7. A Tia escreveu o número 7, então a Tia representou o número 7 com algarismos. Nós também podemos representar os números com desenhos. A Tia desenhou 5 borboletas e assim a Tia representou o número 5 com 5 borboletas. A Tia também desenhou 7 flores. Então assim a Tia representou o número 7 com 7 flores. Bem fácil, não é? Agora vocês irão responder a tarefinho de hoje, que está na ficha de atividades, na páginas 5 e 6. A questão 1 pede para vocês representar o numeral com risquinhos. A Tia trouxe um exemplo aqui para vocês. Se lá tiver o numeral 5, quantos risquinhos vocês irão fazer? 5 risquinhos. Muito bem. Depois, no quadrinho, vocês irão escrever o numeral 5. A questão 2 traz umas figuras de umas casas. Vocês irão contar. Essas casas irão escrever a quantidade de casinhas que vocês encontraram dentro do quadrinho. Muito fácil a tarefinha de hoje, não é? As tias vão ficar aqui esperando vocês mandarem o registro das atividades. Um beijo meus amores e até logo!